Anderson dos Santos da Silva, de 25 anos de idade, estava na companhia do seu amigo, na casa do seu amigo, que fica situada aqui no bairro São José. Um veículo Corolla com quatro ocupantes e uma motocicleta com mais dois cidadãos, mais dois elementos, se aproximaram do Anderson e do seu amigo. Um atirador passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os dois amigos que estavam na residência. Anderson foi atingido no pulmão, foi socorrido já em estado bastante grave. O seu amigo, que não teve a identidade revelada à imprensa, também foi socorrido, mas aparentemente passa bem. E ele teria conseguido reagir à agressão, sacado uma arma e disparado contra os agressores. Um deles também acabou sendo atingido. Os três foram encaminhados para o Hospital Regional e Unidade de Pronto Atendimento. O Anderson acabou não resistindo à gravidade do seu ferimento e foi a óbito ainda nesta madrugada. Os outros dois rapazes continuam internados. O amigo do Anderson deve passar por uma cirurgia ainda nesta terça-feira. Ele foi atingido por disparos na altura do seu abdome. A Polícia Judiciária Civil, através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, já está investigando o caso. E tudo indica que esses dois rapazes que estavam na residência e os seus agressores compõem facções criminosas aqui de sorriso. Portanto, esse incidente se trataria de uma possível guerra de facção que está acontecendo aqui em Sorriso, no estado de Mato Grosso, Chagas, já há um certo tempo. Outra informação também bastante relevante é que o Anderson, segundo a Polícia Judiciária Civil, já possui várias passagens pela polícia. Inclusive, seria suspeito de participação em uma série de homicídios que têm ocorrido aqui na cidade. Bom, como eu disse, a Polícia Civil continua as investigações para tentar identificar todos os envolvidos nesse esquema, todos esses agressores que teriam atirado contra o Anderson e seu amigo, para saber exatamente do que se trata. Se realmente trata-se de uma guerra de facção, de uma possível vingança, não sei. Isso quem vai explicar, quem dará essa explicação aí à sociedade e aos familiares é a Polícia Civil, através das investigações. Eu volto com você ali no estúdio, Chagas. Imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.